Todas as palavras elogiosas no mundo seriam poucas para definir o papel das mulheres no mundo. Elas são incrivelmente deslumbrantes e decisivas no amor, na paz e na justiça de tudo. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a Prefeitura de Benjamin Constante do Sul quer homenagear as mulheres que lutam pelo que acreditam, por aquelas que se esforçam todos os dias pelo que consideram justo. Sejam elas mães ou não, sejam irmãs ou não, todas são espelho da coragem e liberdade. Vocês mulheres merecem todas as provas de afeto e carinho, todo respeito e amor. Feliz Dia da Mulher!